Pesquisadores de uma universidade no Japão fizeram uma palheta de vidro única e dizem que essa palheta consegue obter nuances que com as palhetas padrão feita de plástico é impossível. A palheta foi projetada e desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Kyunshun. Liderados pelo professor Sinjero, conseguiram desenvolver uma maneira de processar o vidro de sílica em várias formas e contornos, supostamente impossível de alcançar por meios de métodos convencionais. Essa tecnologia foi lançada pela primeira vez em 2018, mas no ano de 2022 o método dos pesquisadores do processo de vidro de sílica foi exibido para o mundo, em uma cerimônia das Nações Unidas, depois que a organização intergovernamental declarou 2022 como o ano internacional do vidro. Vamos ouvir agora um pouquinho do som dessa palheta para você ter uma ideia da sonoridade, como é um pouco diferente aí das palhetas tradicionais que a gente usa de plástico. Música 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 A estrutura molecular do vidro de sílica torna-o mais durável e tem melhor transmissão de luz e é altamente resistente ao calor e a produtos químicos, explica o professor. E ele também tem mais resistência mecânica e densidade do que o celuloide, o material comum usado em palhetas de guitarra hoje em dia. E a equipe está conversando com a Ikeda Pix e outras empresas para disponibilizar essa palheta comercialmente para todos os músicos. E aí o que você achou aí dessa palheta de vidro, dessa nova tecnologia que foi usada para construir, gostou também da sonoridade dos vídeos que eu te mostrei? Você compraria uma palheta dessa? Você ficou com vontade de experimentar, sei lá? Deixe aqui para mim nos comentários, peço também que você deixe seu like, se inscreva no canal e também deixe aqui alguma sugestão para o próximo vídeo. Eu sou Jace Rock e eu te vejo no próximo vídeo.